Olá, boa noite. A história preservada. O panorama de hoje fala da importância da conservação do patrimônio cultural para manter vivo o passado contado através da arquitetura. O esforço para recuperar em Porto Alegre uma das primeiras fábricas de discos do mundo. A memória guardada na coleção de livros da Biblioteca Pública do Estado. E os cuidados com a climatização do Palácio Piratini, sede do governo gaúcho. Veja também. Polêmica envolvendo ocupação de espaço público no centro da capital. Violinista alemão é destaque em concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. E ainda a participação gaúcha na rodada do final de semana do Gauchão. Nós abrimos essa edição falando de uma situação que está causando controvérsia na capital. Por determinação da justiça, a Avenida da Legalidade e da Democracia voltou a ter o seu nome original, Castelo Branco, que homenageia um dos generais que presidiu o país durante a ditadura militar. A placa ainda está na via, mas a principal avenida de acesso ao centro para quem chega a Porto Alegre mudou outra vez de nome. A Avenida da Legalidade e da Democracia volta a se chamar Castelo Branco. Tu sabes como é o nome dessa avenida aqui? Da Legalidade e da Democracia. Mudou agora, sabia? Voltou a ser Castelo Branco. Ah, não sabia. A polêmica vem desde 2011, na discussão do projeto dos vereadores Fernanda Melchiona e do hoje deputado estadual Pedro Ruas do PSOL. Três anos depois, em 2014, a mudança foi aprovada na Câmara e até hoje divide opiniões. As pessoas que chegam aqui perguntam onde é a legalidade. Às vezes eu até me esqueço que é ali. Então eu acho que Castelo Branco seria o ideal. Sem dúvida a avenida da legalidade e da democracia, né? Chega de retrocesso no país, né? Eu acho que o nome que foi dado é o que tem que permanecer. Está ali, o que todo mundo conhece, é o que tem que ter. Eu acho que Castelo Branco fica muito restrito àquelas épocas. À épocas não muito boas do nosso Brasil. Acredito que não vai fazer diferença para a população, entendeu? É mais uma questão mesmo política. O Tribunal de Justiça não julgou o mérito do nome. Mas acatou por quatro votos a um o recurso de vereadores do PP que consideram que o rito do projeto não atendeu ao quórum exigido para aprovação de dois terços dos parlamentares. Com isso, a avenida volta ao antigo nome. Hoje é o dia da empregada doméstica, comemorado em homenagem à Santa Zita, padroeira da profissão. Para marcar essa data, foi lançado um aplicativo que pode facilitar o acesso a informações importantes para a categoria. Segundo a Fundação de Economia e Estatística, o emprego doméstico voltou a crescer no Estado e, em meio à crise, a participação das mulheres no mercado de trabalho foi impulsionada por essa atividade. Nós tivemos um pequeno problema com a reportagem e agora vamos seguir com o resumo. Foi concluída hoje a venda na Bolsa de Valores de mais um lote de 2,9 milhões de ações ordinárias do Banrisul. Conforme o Palácio de Piratini, a operação rendeu aos cofres do Estado um montante de 52,5 milhões de reais. O Executivo também informou que vai depositar na segunda-feira o salário dos servidores públicos com renda líquida de até 4.500 reais. Vamos conferir agora, no resumo, outras notícias do dia. Foi liberado hoje o trânsito na trincheira da Avenida Ceará, com a Farrapos, na região norte da capital. Com isso, o desvio pela Rua 25 de Fevereiro será desativado. Já os motoristas que se deslocam pela Avenida Farrapos em direção ao aeroporto podem agora seguir até a Avenida dos Estados. Segundo a EPTC, aproximadamente 75 mil veículos por dia circulam pela região. A Polícia Civil deflagrou a operação de combate aos jogos de azar e lavagem de dinheiro na região metropolitana e litoral norte. Foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão em residências e empresas de pessoas suspeitas de fazerem parte de uma quadrilha que operava centenas de máquinas caça-níqueis em várias cidades. Segundo a polícia, a organização criminosa usava laranjas para dissimular o dinheiro obtido com o jogo. Também foram bloqueadas contas bancárias de 41 investigados. Com o feriado do Dia do Trabalho, os organizadores esperam grande movimento no primeiro final de semana da Feste Malha em Nova Petrópolis. A expectativa é que 100 mil pessoas visitem o município, o que representa cinco vezes a população da cidade. As malharias locais esperam vender durante a feira 30% da produção anual, que chega a um milhão de peças. A 29ª edição da Feste Malha acontece no Centro de Eventos de Nova Petrópolis. A ocupação de um espaço público nas proximidades do Centro Histórico de Porto Alegre está gerando um conflito entre os moradores do entorno e a turma que participa das atividades culturais e esportivas no local. O Ministério Público já entrou na jogada. Um local que virou referência para diferentes manifestações culturais. Começou com o esporte. A partir da década de 90, os skatistas fizeram rampas e corrimãos para as manobras. Nos últimos anos, o viaduto Imperatriz Dona Leopoldina, batizado de Brooklyn, tem sido ponto de encontro para diversos ritmos, como samba, rock, rap e hip-hop. Sob o viaduto da Avenida João Pessoa, alguns moradores de rua ficam abrigados. Durante a semana, o pessoal do skate também aparece. O espaço se assemelha a um grande saguão e, especialmente aos sábados e domingos, é um reduto cultural onde muita gente se reúne. O viaduto fica próximo ao campo central da URGS e às ruas mais frequentadas da cidade baixa, tradicional bairro boêmio aqui de Porto Alegre. Tal como na cidade baixa, a movimentação intensa por aqui tem provocado questionamentos. Os moradores da região entraram com uma denúncia junto ao Ministério Público, principalmente por causa do barulho. O que você está fazendo? As reclamações começaram em 2017. A denúncia foi convertida em inquérito civil em janeiro desse ano. Tanto os músicos que estão à frente do debate, convocando os movimentos culturais, quanto o Ministério Público, querem solucionar o impasse, sem proibições. Vamos fazer audiências com todos os setores envolvidos, tentando buscar uma mediação, tentando buscar acordos que resultem em uma melhora de qualidade de vida para as pessoas. Se possível, com a continuidade de algumas atividades até de cunho cultural, que estão ali hoje, que dão um pouco de vida para aquela área, mas nós não podemos abrir mão de assegurar o sossego das pessoas que moram ali. A gente sabe que a gente tem o direito de ocupar o espaço, de fazer cultura e também a gente tem que respeitar o espaço das outras pessoas que não querem o barulho. Então a gente, através do Ministério Público, que vai ser mediador disso, com os moradores e nós numa comissão cultural de esporte e cultura, a gente vai tentar dialogar. Ainda hoje, a participação dos gaúchos na rodada do final de semana do Brasileiro. E depois do intervalo, a importância do patrimônio arquitetônico na preservação da história. Você sabia que a primeira fábrica de discos no país nasceu aqui no Rio Grande do Sul? Pois é. A capital gaúcha já esteve na vanguarda do cenário musical e marcou época no começo do século XX com a Casa Elétrica. Depois de mais de um século da fundação, um grupo de amigos tenta recuperar o antigo prédio, cenário de tantas histórias. Porto Alegre tinha um lugar onde muitos vinham gravar. Não parece, mas esse prédio, quase caindo aos pedaços, é uma parte importante da história de Porto Alegre. batizada em 1914 de Casa Elétrica, ela foi uma das primeiras indústrias de discos e de gramofones do mundo. Para Porto Alegre, para o Brasil e para o mundo, a importância é que aqui se gravou e se prensou o primeiro disco de tango na América Latina. Foi eu chamoio. Em 1915, veio aqui um músico que era considerado o maior, o rei do tango da época, chamado Francisco Canaro. Ele gravou essa música e mais 28 músicas e foram gravados, foram prensados vários discos. O primeiro deles, com essa música, o chamuio, foi o primeiro disco de tango prensado na América Latina. Quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, os argentinos, eles mandavam, e os uruguais, mandavam prensar os discos deles, faziam as gravações aqui e mandavam as matrizes das gravações para serem prensadas na Alemanha ou nos Estados Unidos. Um navio que ia para a Argentina foi torpedeado e esse produtor musical chamado Alfredo Amêndola perdeu toda a remessa de discos que eles tinham mandado fazer na Alemanha. Então, ele procurou esse italiano aqui no Brasil para prensar os discos aqui em Porto Alegre, que era mais perto de Buenos Aires. A fábrica foi criada pelo italiano Saverio Leonetti. Funcionou apenas nove anos e meio antes de falir, mas em 1996 foi tombada como patrimônio público do município. Anos mais tarde, em 2013, a prefeitura foi condenada pela justiça a restaurar o prédio e desapropriar o terreno. Só que até hoje a situação continua a mesma. Agora, um grupo de amigos luta para preservar o espaço. Nós temos um projeto de pegar todo esse terreno, a prefeitura desapropriar esse terreno e pegar os índices construtivos desse terreno, vender para as construtoras, fazer a restauração da casa elétrica e transformar isso aqui num local que seja um local de atração cultural e turística. No Facebook, o grupo da Casa Elétrica reúne mais de 3.700 pessoas interessadas na restauração e na história desse prédio que guarda um pedaço da vida cultural do país. As cerimônias no Palácio Piratini em breve não devem ser mais marcadas pela sensação de calor de alguns participantes. A climatização do prédio histórico que contou com recursos da Lei Rouanet está quase concluída. O estudo para a climatização do Palácio Piratini tem mais de uma década, mas o projeto mesmo começou a ter andamento em 2012. O arquiteto Edgar da Luz, com vasta experiência na área, é o responsável técnico da obra. São dele as diferentes soluções encontradas para a execução e também para a futura manutenção do sistema de ar-condicionado. Essa arena foi construída exatamente para criar condições de implantar a estrutura, a demanda prevista pelo projeto de ar-condicionado. O projeto de climatização conta com cinco casas de máquinas diferentes para os diversos setores do Palácio Piratini. Mas, para o público externo, tudo será imperceptível. O projeto de climatização do Palácio foi aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, o IFAI, e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Por causa dos dois tombamentos do Palácio, sim, foi aprovado. Ele tem o acompanhamento de uma comissão técnica formada pelo IFAI, pelo IFAM, pela Casa Civil, pelo Instituto Histórico e Geográfico do Estado, que é quem é o proponente dessa obra, porque é um recurso vindo da Lei Rouanet e da Secretaria de Obras. A climatização do gabinete do governador e da sala de assessoria técnica já foi concluída. O Salão Alberto Pasqualini e Negrinho do Pastoreio devem estar prontos na primeira quinzena de maio. Bom, como eu falei anteriormente, hoje é o dia da empregada doméstica, comemorado em homenagem à Santa Zita, que é a padroeira dessa profissão. Profissão que cresce cada vez mais. E agora sim, nós vamos assistir à reportagem. A participação do emprego doméstico na ocupação feminina teve crescimento pelo terceiro ano consecutivo. A pesquisa de emprego e desemprego da FEI, de EESE, mostra que em 2017, as mulheres representavam 96,2% dos empregados domésticos de Porto Alegre e região metropolitana. Enquanto o nível de ocupação total diminui entre as mulheres, 48 mil perderam o emprego no ano passado, o emprego doméstico aumenta. 4 mil trabalhadoras conseguiram colocação como domésticas no mesmo período. O trabalho das mensalistas com carteira assinada se manteve estável em 49,4% e houve redução nas mensalistas sem carteira assinada. Por outro lado, aumentou o número de diaristas. É o reflexo da falta de oportunidades para as mulheres e é um aceno, vamos dizer assim, de que o momento em que nós vivemos é muito duro para todos, mas que as trabalhadoras sofrerão mais. A pesquisa de emprego e desemprego estimou um contingente de 94 mil trabalhadoras domésticas em Porto Alegre e região metropolitana. A maior parte continua tendo baixa escolaridade. 43,2% delas não concluíram o ensino fundamental. Apenas 18% das diaristas conseguem contribuir para a previdência social. No dia da empregada doméstica, a ONG Temes, Gênero, Justiça e Direitos Humanos, fez a divulgação do aplicativo Laudelina na estação Mercado do Transurb. A Laudelina foi uma ativista sindical que criou a primeira associação de trabalhadoras domésticas em 1936 em São Paulo, na cidade de Campinas. Então ela era uma ativista do movimento negro que era considerado o terror das patroas porque ela já trabalhava com as mulheres pela questão do empoderamento sobre os direitos e achava que a luta coletiva era uma forma de viabilizar isso de uma forma mais eficaz. O recurso disponível para o sistema Android tem orientações jurídicas, calculadora de salário, benefícios e rescisões, link para o Ministério Público do Trabalho e também a possibilidade de formação de uma rede de contatos via Facebook. Além da troca de informações, a rede permite a organização das trabalhadoras, inclusive sindical. É um parâmetro para ela procurar outras ajudas, ajuda do sindicato, orientação jurídica, porque a gente entende que sim, a gente tem que fazer essa aproximação entre o Estado e as trabalhadoras. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para este final de semana aqui no Estado. E ainda, OSPA recebe violinista alemão para concerto deste final de semana e daqui a pouco. Fim de semana começa com instabilidade em algumas regiões do Estado. No sábado, uma frente fria vinda do oceano deixa o céu encoberto e provoca chuva em algumas regiões. Já no domingo, chove apenas no litoral sul. Vamos conferir então aqui no mapa, porque o sábado vai ser de tempo seco na maior parte do Estado, onde o sol aparece entre nuvens, mas em uma estreita faixa que vai da região norte a sul, a previsão é de tempo instável com períodos de céu nublado e pancadas de chuva no decorrer do período. Vamos ver como é que ficam as temperaturas, então. Em Porto Alegre, mínima de 19 graus e máxima de 30 graus. Em Alegrete, sol entre nuvens com mínima de 18 graus e máxima de 30. Já em Rio Grande, previsão de chuva, mínima de 21 e máxima chegando aos 28 graus. Para muita gente, os próximos quatro dias são de feriadão. Isso porque terça-feira é feriado do dia do trabalho e dia do trabalhador. Nas estradas, começou hoje a Operação Viagem Segura, uma tentativa de reduzir o número de acidentes nas rodovias. O feriadão de 1º de maio é o terceiro mais violento no trânsito no Rio Grande do Sul. A partir de hoje, são esperados mais de 50 mil veículos só na freeway em direção ao litoral. Você vê imagens ao vivo da rodovia, movimento já é acima do normal no sentido capital-litoral. Neste momento, passam mais de 60 carros por minuto no pedágio de Gravataí. A concessionária que administra a freeway orienta para pegar a estrada amanhã depois do meio-dia. No sentido capital-interior, a previsão é de outros 35 mil veículos entre hoje e amanhã. O final de semana terá um sábado movimentado para os gaúchos no Campeonato Brasileiro. Pela Série B, dois jogos às 4h30. O Juventude recebe no Alfredo Jacone o Havaí, precisando vencer. Já o Brasil de Pelotas vai até Belém do Pará enfrentar o Paissandu. Por fim, o Grêmio joga no Rio. O Inter entra em campo no fim da tarde de domingo. Vamos ver aí um resumo, então, dos jogos da dupla Grenal. Em meio à maratona de jogos envolvendo Copa do Brasil e Libertadores, o Grêmio joga contra o Botafogo pelo Brasileirão. Depois de vencer o Goiás no Serra Dourada e garantir vantagem no mata-mata da Copa do Brasil, o tricolor deve mandar a campo um time totalmente reserva, visando a partida contra o Serro Portenho na próxima terça pela competição continental. Apenas o centroavante André, que ficou no banco na última quarta-feira e entrou no segundo tempo, deve começar como titular. O adversário carioca ainda não venceu no torneio e quer os seus primeiros três pontos em casa. A partida será no estádio Newton Santos e começa às quatro horas da tarde. Já o Inter joga contra um oponente difícil, o Cruzeiro. A equipe mineira vem a Porto Alegre depois de aplicar uma goleada pela Libertadores, 7 a 0 contra a Universidade de Chile. Mesmo assim, as expectativas são boas no Beira Rio. Isso porque o técnico Odair conta com todos os jogadores à disposição, até mesmo Leandro Damião recuperado de lesão. D'Alessandro que começou no banco contra o Palmeiras também começará a partida. Assim, o Colorado deve ir com força máxima para cima dos comandados de Mano Menezes que ainda não venceu na competição e não sabe se poupar a titulares, já que na outra semana há um novo compromisso pela Libertadores. Gaúchos e mineiros medem forças no Beira Rio neste domingo às 7 horas da noite. O violinista de uma das mais importantes orquestras da Europa, a Filarmônica de Berlim, é o grande destaque do Concerto da Ospa deste final de semana. A orquestra gaúcha que tem procurado diversificar o seu repertório se apresenta amanhã às 5 da tarde na Nova Casa da Música. Último ensaio em tempo para repassar e acurar detalhes das 3 peças que serão apresentadas no concerto. O maestro convidado é o norte-americano Richard Rosenberg, diretor artístico e regente do Festival Nacional da Música dos Estados Unidos e da Orquestra Sinfônica Union. O concerto começa com um combinado de ritmos caribenhos em abertura cubana de Gershwin. E encerra com a heróica a Sinfonia número 3 de Beethoven. Mas o ponto alto é a participação do renomado solista alemão Walter Küsner como concerto para viola de Arthur Hossel. A obra foi resgatada pelo próprio violista da Filarmônica de Berlim. Ele conta que há 15 anos um amigo lhe falou sobre a existência dessa rara peça romântica para viola. Ele foi encontrá-la em manuscritos originais em uma biblioteca da cidade alemã de Weimar e pagou do próprio bolso para ter escrito o arranjo para uma orquestra completa. É uma oportunidade única para os gaúchos no terceiro concerto da série Pablo Comlos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre em sua nova Casa da Música junto ao Centro Administrativo do Estado. Os ingressos custam entre 30 e 80 reais e podem ser adquiridos antecipadamente no site ou no dia do espetáculo no local. Para estudantes há ingressos limitados também no sábado pelo custo de 10 reais. Mais uma iniciativa como tantas da OSPA que tem buscado aproximar o público da música sinfônica de todos os gêneros. A OSPA tem feito toda uma programação muito diversificada não ficando só no repertório clássico erudito mas também entrando para a parte popular a gente tem feito uma série na Araújo Viana de músicas gaúchas de músicas internacionais temos de filmes e isso vai agregando para que o nosso público também tenha uma ideia diferente do que é a música sinfônica. só apenas uma correção o correto é violista e não violinista como foi falado anteriormente. O panorama fica por aqui nós voltamos na segunda-feira às sete da noite você fica agora com o debate TVE que hoje trata sobre a base nacional curricular e reforma do ensino médio. Uma boa noite e um ótimo final de semana para você tchau, tchau. e aí tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.